Olá, professora Anny, novamente por vocês, meus amores, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de língua portuguesa. Isso mesmo. Que página, professora? Olha só, a página 104. Isso mesmo. Quais são os números que formam o 104? Muito bem. Então, vai folheando o seu livro até chegar à página 104. Já? Chegou? Que bom. Então, nós vamos falar hoje sobre... Lembra que nas aulas passadas nós começamos a falar sobre o quê? Sobre campanhas de conscientização. Muito bem. Conscientizar é o quê mesmo? Ah, tomar o quê? Consciência de algo, não é mesmo? Então, as nossas campanhas de conscientização. Lembra que nós falamos sobre o tráfico de animais? Que é o quê? É um crime, não é mesmo? Que se trata o quê? Da venda ilegal de animais, não é mesmo? Nós aprendemos sobre isso. E aprendemos também sobre o quê? Sobre outra campanha que fala sobre o quê? Sobre os cuidados com o meio ambiente, não é mesmo? Evitar o quê? O desperdício, o desmatamento, não é mesmo? Então, nós vemos todas isso aí englobadas em o quê? Campanha de conscientização. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre uma palavra diferente. Spot. Ai, meu Deus! O que será isso? Aí, na sua página 104, você já deu uma olhadinha, não é mesmo? E eu tenho certeza que você, olhando o cartaz que nós temos aí, você já identificou esse personagem. Em uma aula passada, teve um aluno que ele já me disse o nome. E você, conhece esse personagem aqui? Ah, eu sei que sim. Mas antes, vamos ver o que é o Spot. Olha aqui na nossa caixinha de diálogo. Para que uma campanha de conscientização chegue ao quê? A mais pessoas. Os responsáveis por ela também podem o quê? Divulgá-la onde? Na televisão e no rádio. O áudio, olha só, o áudio usado para divulgar uma campanha no rádio, recebe esse nome de Spot. Olha só. Então, quando você escuta lá a campanha, a campanha de vacinação no rádio, você está ouvindo o quê? O Spot daquela campanha. Vamos ver o nosso cartaz? Que bonitinho ele é? E ele vem trazendo aí uma campanha de vacinação. A campanha de conscientização para se realizar a vacinação. Olha só, que cartaz bonito. E nós temos vários personagens além do... Quero ouvir o nome dele. Ah, do Zé Gotinha. Muito bem, ele mesmo. O Zé Gotinha, ele é o símbolo das campanhas de vacinação. Em toda a campanha de vacinação que você vê, o Zé Gotinha vai estar aí. Vamos fazer a leitura do nosso cartaz, então, e identificar as informações que ele nos traz? Então, acompanha comigo. Vacinação, que é a campanha que está sendo feita. Atualize a caderneta. Que caderneta é essa? A nossa caderneta, o nosso cartão de vacina. Ali está todas as vacinas que nós temos que tomar. E cada vez que você toma uma vacina, ele é feito um registro no seu cartão de vacinação. E assim a gente consegue saber se as vacinas estão em dias ou não. Então, essa campanha está chamando as pessoas para levar o quê? Você vai já descobrir. Olha só, qual foi a chamada dessa campanha? Todo mundo unido fica mais protegido. Olha só que bacana, foi a frase que eles criaram para essa campanha. Todo mundo unido fica mais protegido. Que data ela vai ser realizada? Ah, eu já vi aqui. De 19 a 30 de setembro. Foi a data escolhida para realizar essa campanha. E mais abaixo, você vai ver quais são as pessoas que têm que fazer essa vacinação. Olha só. Nós temos aí. Leve seus filhos menores de 5 anos e de 9 a menores de 15 anos. Olha só. É essa faixa etária que vai participar dessa campanha de vacinação. Leve seus filhos. Se ele nos diz, leve seus filhos, quem é que vai levar para participar dessa campanha? Ah, tá. O papai e a mamãe, não é mesmo? Então, leve seus filhos menores de 5 anos e de 9 a menores de 15 anos. Até uma unidade de saúde. Mas, professora, quem foi que realizou essa campanha? Olha só. Aqui nós temos a informação de quem está realizando essa campanha. O Ministério da Saúde. Olha só. E lembra que nós falamos também que eles, toda instituição, toda empresa, ela tem uma logomarca? Então, aqui nós temos a logomarca do Ministério da Saúde. Olha só. Lembra todas aquelas informações que nós aprendemos? Como ela vem apresentada no cartaz? Hum, muito bem. Então, vamos à nossa atividade? Ah, acompanha comigo aí, então. Mas, professora, eu vi aqui no meu livro que tem aquele símbolozinho daquela caixinha preta. É, verdade. Aqui a gente costuma usar o quê? Ah, o QR Code, né? Nós já conversamos sobre ele em uma aula. Então, com o meu celular, eu faço o registro desse QR Code. Mas, professora, eu não tenho como fazer isso. Não se preocupe. Porque no dia que o nosso vídeo está indo para você, a professora também vai fazer a postagem desse conteúdo do QR Code. Combinado? Se eu não conseguir o meu acesso em casa, a professora vai mandar para você no mesmo dia. Ok? Então, vamos lá. Aqui na letra A. Que personagens dão início ao áudio? Lembra? Ao áudio de divulgação da campanha. Quem será que começou a falar sobre a campanha no áudio? E qual personagem fala logo em seguida? Então, através do áudio que você vai ouvir, você vai conseguir identificar quem foi o personagem que começou a falar sobre a campanha. E aquele que veio em seguida. Combinado? Ok. Na letra B, nós vamos só marcar o quê? Um X. Muito bem. Marque X nas informações que aparecem, tanto no nosso cartaz ali bonito, quanto no áudio. Para fazer essa marcação, você pode analisar o nosso cartaz com todas aquelas informações que nós conseguimos observar. Ok? A primeira alternativa aqui. A informação, todo mundo unido fica mais protegido. Ela ouça no nosso cartaz? Sim ou não? Ah, muito bem. Você está esperto no nosso texto, não é mesmo? O nome de um posto de saúde. O nosso cartaz tinha o nome de algum posto de saúde? E eu acho que eu vou olhar de novo lá, então, o meu cartaz. Terceiro. A data do período de vacinação. No nosso cartaz, nós temos a data em que essa campanha vai ser realizada? Sim ou não? Se sim, você vai fazer o quê? O X. Muito bem. A idade das crianças que devem ser vacinadas. E essa informação, nós conseguimos obter no nosso cartaz? Quais são a faixa etária que vão participar dessa campanha de vacinação? Hum, muito bem. E, por fim, o nome, olha só, o nome dos responsáveis pela campanha. No nosso cartaz, nós temos a informação de quem foi que produziu essa campanha? Ah, eu sei que sim, professora. Está lá no final do cartaz. Muito bem. Então, se é sim, eu vou marcar o meu X nessa alternativa. Foi difícil? Ah, eu sei que não. Você já até marcou tudo de um. Muito bem. Então, vamos ver aqui na nossa letra C. Marque X na forma como essas informações aparecem no spot. Nessa alternativa, você vai precisar ouvir o áudio, tá bom? Com os personagens falando e cantando, foi assim que as informações foram apresentadas? Ou com os personagens apenas falando, eles só começaram o áudio e falaram sobre a campanha? Ah, tá bom. Então, você vai ouvir o áudio e você vai conseguir assinar essa alternativa. Perfeito? Então, vamos para a última, que eu sei que vocês adoram. Olha só. Desenhe o que você imagina, a cena que você imaginou do Papai Noel e de quem? Do nosso amigo Zé Gotinha. Olha só. Você vai desenhar o Papai Noel e o Zé Gotinha o quê? Convidando as crianças para vacinação. Então, você vai fazer esse desenho. O nosso Zé Gotinha e o nosso Papai Noel já estão ali no cartaz. Você pode dar uma olhadinha para mim e vou fazer o meu próprio desenho. Digamos que o seu desenho vai ser usado nessa campanha. Ele vai ser a imagem da campanha de conscientização. Então, capricha, hein? Posso pintar? Com certeza. O Zé Gotinha não vai ganhar tantas cores, não é mesmo? Mas o Papai Noel vai ficar bem bonito. Então, arrasa no teu desenho. Mostra para mim os teus dons artísticos que vocês têm, ok? E eu aguardo a tua atividade, tá, meus amores? Então, é isso. Fiquem bem e até a próxima aula. Beijinho!